Opa, muito bem? Preparado aí para a nossa segunda aula de expressões regulares? Legal, não desanima não, o começo é bem complicado, você tem que entender os metacaracteres ali e tal, mas logo isso flui, você pega o jeito e você vai ver como esse negócio é útil, beleza? Vou colocar na tela aqui, olha aí, está no ponto em que a gente tinha parado, beleza? Estava procurando por todos os dígitos aqui, não é? E agora vamos ver um outro metacaractere especial aqui, então lembra que a gente tinha feito assim, olha só, 0, 1, não, aqui é o dia, então é... O que ficou desse jeito? O que aconteceu aqui? Ah, sim, 0, 3 opcional, seguido de barra D, seguido de uma barra, seguido de 0 a 1, 0 a 1 não preciso, só 0 ou 1, né? Porque eu não preciso colocar o tracinho para indicar que é o intervalo, porque o número tem que ser 0 ou 1, ok, não tem problema. Também opcional, seguido de barra D, seguido de uma barra, seguido de barra D, barra D, barra D, barra D. Desse jeito aqui. Olha só, isso aqui pegou esse cara aqui, está vendo? Eu não queria. Não queria. Tem um caractere especial para fazer isso, que é o caractere de início de palavra. Ah, eu vou tirar isso aqui daqui rapidinho, só para te mostrar. Então, eu vou pegar, por exemplo, a letra T. Olha aí, peguei todas as letras T desse texto, tá? T ponto. T seguido de qualquer coisa, está vendo? Peguei todas as letras T aqui. Antes da letra T, eu vou colocar uma letra B. Não tem lugar nenhum do texto BT, então ele não encontrou, está vendo? Mas eu vou colocar um escape antes, e esse B vai ganhar superpoderes. Então, esse B virou um boundary, uma borda. Significa o seguinte, que aqui tem que ter um início de uma nova palavra. O início ou o final, né? Eu poderia ter também no final aqui um barra B. No caso aqui, não vai casar com nada. Se eu tirar do lado de cá, vai casar aqui desse lado. Então, olha só. Aqui eu estou dizendo para a minha expressão regular o seguinte, que eu quero pegar o início de uma nova palavra, T ponto. Então, ele só pegou o T quando o T está no início de uma palavra, está vendo? Esse outro T aqui, que também está seguido de alguma coisa, esse outro, que também está seguindo de alguma coisa, esses aqui não foram encontrados, porque eu peguei um início de palavra. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Vou, aqui nesse início, colocar um barra B. E aí, veja que ele pegou todas as minhas datas certas, e não pegou essa aqui. Digamos que eu tivesse uma aqui, que tivesse mais dígitos do que eu espero para o ano. Pode ser que você esteja fazendo um sistema, que você ache que o seu sistema daqui 100 mil anos ainda vai estar rodando, e isso aqui pode ser válido e tal, mas não é o caso do nosso aqui. Então, isso aqui não deveria ser uma data válida, porque o ano tem dígito demais. Eu venho aqui e coloco o barra B também, e olha lá, não está casando mais com essa, só com essas, porque agora eu estou pegando a palavra inteira ali. Deixa eu deixar um exemplo desse aqui. Legal? Beleza aí? Entendeu o barra B? Está tranquilo? Muito bom. Vamos fazer outra coisa agora. É um exercício comum de expressões regulares. Eu preciso capturar e-mails. Beleza? Beleza? Eu acho que está errado porque ele tem dois arrobas, mesmo que seja assim. Muito comum o pessoal mandar uns e-mails assim. Minha primeira tentativa seria fazer alguma coisa assim. Olha só. Vou pegar um início de palavra, seguido de qualquer coisa, sei lá quantas vezes. O que eu faço quando eu sei lá quantas vezes, hein? seguido de um arroba. Cinco vezes aqui, porque por coincidência acabou que eram cinco vezes em todos aqui, né? Seguido de cinco vezes. Agora eu quero um ponto aqui, né? Mas vou colocar um, dois, três, um, um, dois, e final de palavra. Veja, não deu muito certo aqui. As coisas não estão encaixando bem, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber aqui é o seguinte. Eu posso mandar um carácter se repetir quantas vezes eu quiser aqui. Um jeito de fazer isso é eu colocar um asterisco. Asterisco significa que se repete quantas vezes aparecer, tá? Inclusive nenhuma. Deixa eu te mostrar um exemplo. E, S, E. Não tem nenhuma ocorrência para E, S, E, tá vendo? Mas eu vou vir aqui e vou colocar asterisco. Então eu vou vir aqui que ele pegou essa ocorrência, e essa, e essa. Se eu tivesse escrito E, S, 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 E, ele ia pegar também. E se eu tivesse escrito só E, E, ele também vai pegar. Então esse caractere é muito especial, o asterisco. Ele faz, olha, o caractere anterior pode aparecer quantas vezes tiver no texto. Inclusive nenhuma. que a gente vai casar de qualquer jeito. Tem um jeito de eu obrigar a ter pelo menos um. Que é, eu poderia vir aqui e simplesmente colocar um S antes aqui, né? E aí eu vou dizer, olha, E, S, seguido de quantos S aparecerem. E aí ele não pegou esse cara aqui. Mas tem um atalho para isso. Que é, ao invés de usar o asterisco, eu usar o mais. Beleza? Então o mais me obriga a ter isso aqui aparecendo pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez tem que aparecer o S. Então isso aqui significa um E seguido de um S uma ou mais vezes seguido de outro E. Um E seguido de um S uma ou mais vezes seguido de outro E. Legal? Com isso aqui dá para a gente melhorar um pouquinho o nosso negócio de E-mail. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Barra B seguido de qualquer caractere uma ou mais vezes seguido de arroba. Hum, ainda está muito abrangente, ó. Porque ele está pegando tudo aqui. Então ao invés de qualquer caractere aqui eu vou colocar uma lista aqui. A minha lista vai ter A a Z seguido de arroba. seguido de A a Z uma ou mais vezes. Está melhorando, olha lá. seguido de ponto seguido de A a Z uma ou mais vezes seguido de ponto seguido de A a Z duas vezes porque é o ponto BR, né? Ponto AR, ponto K seja lá como for. Então veja que essa expressão regular está muito longe de ser perfeita. Se eu tiver um E-mail chamado BRZ aqui ele vai pegar então aqui eu tenho que colocar um barra B e assim por diante para ele encontrar. Mas tem muita regra aqui no que pode ser um E-mail essa expressão tem que evoluir muito. Mas para esse caso de uso aqui, olha só já resolveu. Já pegou os E-mails certos aqui e está funcionando. O importante agora não é que você saiba capturar um E-mail com expressão regular mas que você saiba ler isso que eu estou escrevendo aqui está vendo? Então olha só é o início de uma palavra seguido de letras quantas letras? Uma ou mais seguido de um arroba seguido de letras uma ou mais seguido de um ponto letras uma ou mais outro ponto e duas letras final da palavra. Então isso aqui vai casar com coisas como a arroba B ponto com ponto BR ou ponto C ponto BR também vai casar desse jeito. Se eu tirar isso aqui já não casa se eu tirar o ponto já não casa então temos ali a expressão regular funcionando já. Legal? Beleza? Até aqui muito bem. Vamos evoluir agora aqui vamos ver outra coisa que eu acho que é bem legal bem importante. Às vezes você quer encontrar qualquer coisa menos um determinado carácter. Então digamos que eu queira fazer algo assim olha só eu não quero por algum motivo a minha regra de negócio lá eu tenho um texto que tem dados do usuário então tem o nome dele vírgula se ele está ou não habilitado vírgula a idade e vírgula a classe dele então tem os caras de classe A tem os caras de classe B pedro classe C digamos que eu queira encontrar todos os usuários todos os usuários eu ia fazer algo assim ponto asterisco vai pegar a linha inteira a linha inteira mas eu quero encontrar todos os usuários que não são da classe A eu poderia fazer algo assim olha só C ou B tá vendo lá então é qualquer caractere asterisco vezes pode ter quanto tiver seguidos de uma letra C ou uma letra B pegou aqui a letra B e a letra C não pegou os caras da letra A mas digamos que amanhã ou depois alguém invente uma classe D aqui e uma classe E faltou não que importe muito mas eu tinha que pegar esses caras também porque a minha ideia era excluir a classe A né ou digamos que eu queira excluir a classe A e B então aqui eu teria que vir e editar e falar olha não quero C D ou E então tem um jeito de eu dizer ao invés de eu dizer olha essa lista aceita qualquer um desses caracteres tem como eu dizer essa lista não aceita nenhum desses caracteres que é usando o como é que chama esse cara aqui circunflexo também conhecido como chapéuzinho então eu não quero pegar ninguém que seja da classe A precisa precisa ir pôr o dólar ali já explica o dólar vou tirar o dólar aqui ele vai pegar mesmo assim ele está pegando a quebra de linha lá no final quebra de linha barra N poderia pegar também assim resolve então barra N o N é um carácter normal se eu puser N significa N mesmo olha lá pegou aqui a Manoela Mariana e parou no N está vendo ok barra N ele ganha poderes especiais ele significa uma quebra de linha então eu estou indo até o final das linhas sempre pegando qualquer carácter infinitas vezes seguido de um carácter que não seja um A maiúsculo seguido da quebra de linha ele encontrou esse 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 aqui ele não encontrou porque antes da quebra de linha tinha um A maiúsculo e essa lista aqui não aceita A maiúsculo tá então ela é uma lista negada ela significa qualquer coisa que não seja esse cara aqui beleza até aqui entendeu bom eu tinha posto um dólar ali o que significa o dólar o dólar significa o final da linha dólar quer dizer o fim da linha então é o final de cada linha se eu puser um dólar aqui isso aqui só vai pegar linhas que terminam com isso e o começo da linha é um carácter de Q acento circunflexo de Q não de chapeuzinho circunflexo então isso aqui está dizendo é o começo da linha seguido de quaisquer caracteres infinitas vezes terminando com um que não seja A e o fim da linha legal é muito comum a gente ver expressões regulares escritas começando assim olha só começa com chapeuzinho dólar e aqui dentro você vai escrever a sua expressão regular aqui começo da linha seguido de ponto começo da linha seguido de ponto asterisco vírgula e qualquer coisa que não seja um A então olha só os caras que são classe B C e D eu já estou pegando a linha inteira o cara que é classe A eu estou parando antes da penúltima vírgula ele não foi até lá por quê? porque depois não tinha um caractere que não fosse um A só tinha A mas isso aqui casou tá vendo? do começo da linha ele foi pegando tudo até chegar num caractere que não era um A maiúsculo e aí aqui se eu puser final da linha vai pegar só as linhas inteiras ali a vírgula está aqui só por curiosidade não preciso dela pode deixar desse jeito nesse caso aqui vírgula significa vírgula mesmo tá pessoal beleza até aqui então recapitulando começo da linha fim da linha a lista pode ser negada então vou pegar tudo que não seja um número 4 asterisco aí eu estou pegando as linhas que não tem número 4 tudo ali tudo que não tem número 4 essa expressão está multiline quando você vai executar uma expressão regular você pode dizer se ela é multiline ou não multiline ela é global e tudo mais tá aí beleza até aqui bom vamos avançar vou fazer outra coisa agora já vimos o asterisco já vimos agora vamos ver quantidade ah esse é legal vou voltar a trabalhar com as datas lembra do que a gente tinha construído era assim olha só 0 a 3 interrogação opcional seguido de barra d seguido de uma barra seguido de 0 ou 1 opcional seguido de barra d seguido de barra d barra d barra d a barra aqui não está escapada ficou vermelhinha vamos escapar desse jeito só que a gente tinha posto aqui um barra b e aqui um barra b para entender que é início e fim da palavra lembra disso agora olha só aqui eu tenho barra d barra d barra d quatro vezes tem um jeito mais fácil de eu fazer isso eu posso vir aqui e fazer assim olha só então eu coloco que caractere é esse aqui bigodes é chaves que chama né eu gosto de bigodes então se eu coloco bigodes quatro fecha bigodes eu estou dizendo o seguinte o que tem antes do bigodes aí repete quatro vezes beleza agora tem um outro problema aqui que é o seguinte 31 do 12 de 63 isso aqui é uma data válida entendeu foi há quase 2 mil anos atrás 31 do 12 de 623 também é uma data válida então aqui eu não quero que seja só quatro pode ser de um a quatro então eu posso fazer assim olha só um vírgula quatro tá então eu coloco dentro dos bigodes aqui o número mínimo e o número máximo de ocorrências do caractere anterior então vamos ler com calma uma expressão regular aqui olha só um caractere de 0 a 3 com interrogação ele é opcional então quando for escrever uma data tipo 01 barra 01 barra 23 eu posso escrever 0101 ou posso escrever 1 a interrogação vai ser opcional seguido de um dígito seguido de 0 ou 1 opcionais também então aqui eu poderia tirar o 0 seguido de um dígito seguido de 1 a 4 dígitos então é um dígito repetindo de 1 a 4 vezes final da da expressão legal se esse dígito puder aparecer qualquer quantidade de vezes até 4 eu poderia fazer assim olha não não poderia não em javascript não pode mas ok importa pouco beleza é isso aí bigodes para você não ter que ficar repetindo o que você está fazendo legal agora cara agora a coisa mais legal de tudo que é o grupo vou deixar para a próxima aula é mais legal o grupo vai dar super poderes para isso que a gente fez até agora você vai ver nossa vira outra coisa isso aqui quando você entender o conceito de grupo legal próxima aula próxima aula você vai ver o conceito de grupo a gente vai fazer um exercício você vai ver que é bem do mundo real mesmo as coisas vão ganhar outra cor para você não perca a próxima aula se inscreve no canal clica no joinha lá no gostei nesse vídeo clica nas notificações para você ser avisado quando a próxima aula sair para você receber o aviso aí senão você vai perder a próxima beleza valeu beleza 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 beleza